Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. Dois anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora viram os banderneiros e ficam fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale, matar nosso rio, matar a nossa ponte de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender.